Nós é ratão, nós é ratão, nós é 244 e o jagunço vê bichão Dão, ninho divulgações Nós é, nós é ratão, nós é 244 e o jagunço vê bichão Nós é varredeira e tu vai ser minha mochilinha Vou te comer gostoso no peco da favelinha Jack Silda Tutu gosta Oi, ei, ei Vou te comer gostoso no peco da favelinha Nós é varredeira e tu vai ser minha mochilinha Vou te comer gostoso do beco da favelinha O beco da favelinha é mais caro Danoninho Divulgações Vou te comer gostoso do beco da favelinha Segura a viola